Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com meu amigo, fazia um bocadinho de tempo já, né, que eu não conversava mais com ele, estava com saudades, então hoje nós vamos fazer aqui uma retrospectiva 2023 com Marcos Vaz. Tudo bem contigo? Oi Tamiris, ordinária, uma satisfação imensa estar com você aqui, quero também dar o oi aos telespectadores de Umarama e região, né, onde o canal alcança a sua audiência. Pode falar para outros países também, tá? Para outros países, olha que cheio, isso eu não sabia. Nós estamos chegando em outros países pelo YouTube e para nós é uma grandeza, sério mesmo, é muito bom, eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz de estar com você aqui para fazer essa retrospectiva de 2023, né, um ano que foi bem produtivo para mim. Que bom. Um ano que eu, graças a Deus, consegui realizar vários projetos. Então, vamos começar por onde? Olha, a gente pode começar falando primeiro sobre as visitas que eu tenho feito às escolas. Ai, bem-vindo, eu tenho certeza. Porque às vezes tem alguma escola que tem interesse em receber o Moraminha, a visita do Moraminha e do Marcos Vaz, entre em contato conosco, né, que nós agendamos e vamos, nós fazemos essa visita, né. E eu sempre levo algumas revistas em quadrinhos, que eu faço perguntas e aqueles que acertam ganham. Então, esse ano foi um ano de muita, muita visita em escola. Que bom. E também de muitos projetos que nós fizemos com a Fundação Cultural, né, como um leitor por dia na biblioteca. Um leitor não, desculpa. Um escritor por dia na biblioteca. Um escritor. Consciência Negra. Consciência Negra. Realizamos o Dia Internacional da Animação. Produzir revistas em quadrinhos, né. Então, foi um ano bem produtivo. 2023, eu acho que foi um ano que, pra mim, foi, assim, muito rápido. Foi um ano tumultuado, na verdade, né, porque foi um ano complicado, né. Sim, sim. Mas, graças a Deus, chegando ao fim com várias realizações. Tá. Nós vamos falar também do Curitiba, né. Curitiba sempre é um sucesso, o seu trabalho. Graças a Deus. Já trabalhei na primeira gestão do Rafael Greca, né. Isso lá em 1993, nos 300 anos de Curitiba, quando eu lancei o personagem Curitibinha. Ah, esse bonequinho ali, Curitibinha. Veja mais aqui, ó, Curitibinha, mostrar aqui na câmera da Tamiris, né, ó. É, isso aqui é Curitibinha. Inclusive, esse boneco está à venda lá nas lojas Curitiba, sua linda. Ah, é? Sim. O bonequinho do Curitibinha, ele usa óculos. Ele é um menino intelectual e é voltado pela consciência ambiental, né. Curitibinha, agora, ele faz... Por isso que ele é verdinho. Ele participa de diversas ações em Curitiba com a Prefeitura Municipal, né. E, graças a Deus, está sendo um sucesso Tamiris. Quem quiser ver, por exemplo, algumas fotos, que são muitos eventos que o Curitibinha vai. Inclusive, são dois atores. Eles têm... Para você ter uma noção da demanda que é em Curitiba, pelo personagem Curitibinha, são dois atores contratados, que eles fazem... Na verdade, é um cosplay, né. Antigamente, eu usava... Antigamente, sim. Até o ano passado, né, ano retrasado, eu usava o boneco, que é igual do Moraminha, que tem uma cabeça de fibra de vidro, que coloca, né, a fantasia e tudo. Agora não, agora são os meninos mesmo, eles põem só o óculos, pintam o cabelo de verde, botam a roupa e aí eles fazem... E é muito mais legal, porque daí o personagem ganha personalidade, o personagem vai ter emoções, né, ele vai ter expressões no rosto, né. O outro boneco não, era aquela pose parada, né. Só piscava o olho. Então, eu achei muito interessante essa mudança que houve em Curitiba, de trabalhar dessa forma. E o Curitibinha é, assim, o personagem icônico de Curitiba, o mais icônico que existe em Curitiba, eu posso afirmar, é o Curitibinha. Nossa, gente, que sucesso! Por quê? Porque quando o Curitibinha vai nas escolas, eles colocam as crianças roupinhas de Curitibinha. Então, eles fazem um macacãozinho com coração, pintam o cabelinho de verde. É lindo, é um trabalho que me realiza muito, esse trabalho de Curitiba. E depois o próprio personagem vai também, então? E esse ano também, Tamiris, nós realizamos, já que estamos falando de Curitiba, né, para aproveitar o gancho, realizamos em Curitiba a exposição dos 30 anos do Curitibinha. Como eu falei, foi em 1993 que ele foi criado, em homenagem aos 300 anos de Curitiba. Esse ano foi os 330 anos de Curitiba e os 30 anos do Curitibinha. 30 anos de Curitibinha? 30 anos de Curitibinha. É tempo, gente, é uma vida. É, eu trabalhei já em várias gestões, né, com vários prefeitos. Claro, teve prefeitos que não usaram Curitibinha também, né, nesse ínterim. Mas o Greca já vai fazer, ano que vem, vai fazer oito anos seguidos. Ele aderiu mesmo ao seu trabalho de ministração greca. Ele gosta, ele gosta, ele se identifica. E o Curitibinha, ele evoluiu tanto que ele se transformou em adjetivo. Tanto que o Greca chama assim, os meus Curitibinhas. Vamos fazer o parque para os meus Curitibinhas. O que é os meus Curitibinhas? Curitibinha é sinônimo de criança. criança curitibana, ou nascida em Curitiba, ou residente em Curitiba. Então, Curitibinha se tornou um adjetivo. Olha que coisa legal. Que lindo. Que lindo. É lindo. É lindo. E são vários projetos... Só desculpa te interromper. Não queria te interromper, mas já interrompendo. É ordinário. São vários projetos, Damiris, que têm o nome de Curitibinha. Por exemplo, tem um projeto que é Curitibinha contra o bullying. Tem Curitibinha de... Tem um projeto digital, que é um outro projeto. E por aí afora. São vários projetos que têm o nome do Curitibinha. Olha só que lindo, gente. É bonito porque o Greca, ele abraçou essa causa com todas as forças. Às vezes fica pensando. E quando eu não estiver mais lá, como será? Pois é, isso já é... Mas vem essa pergunta. É um ponto de interrogação. É um ponto... Essa pulga já está atrás da minha orelha. Ano que vem é o último ano dele. Ele não pode se reeleger. Já está vindo de uma reeleição. Então, a expectativa é que o vice dele venha a ser eleito em Curitiba. Porque o vice gosta muito do Curitibinha também. Vem se vai sair, então, o candidato. Mas mesmo assim não é garantia. Porque, queira ou não, o Curitibinha acabou se transformando numa marca muito forte da gestão greca. Apesar que o Cássio Taniguchi usou na associação, o Curitibinha, na época. O outro prefeito, que eu não estou lembrando o nome agora, também usou. Que vai ser candidato agora também a prefeito de Curitiba. Da área de saúde. Agora, Curitibinha é o maior sucesso. Isso a gente sabe. E o nosso Proconzinho, demoramos. Já que nós estamos falando de Curitiba, vamos falar da nossa cidade. E o Proconzinho aqui, é sucesso também? Então, o Proconzinho, você entrevistou, né? Inclusive o Toninho com o Parse. Foi, ele foi. Um grande parceiro. O Proconzinho, Tamiris, ele está sendo distribuído nas escolas. Foi feito aquele concurso de frases. Não, de frases não, de redação. Foi feito o concurso de redação. Ah, foi feito o concurso de redação. Foi feito. Foi distribuído o gibi nas escolas. Esse gibi aqui. Foi distribuído nas escolas municipais. Também está sendo distribuído nas escolas estaduais particulares. É um gibi que traz o personagem Proconzinho com o personagem o Moraninha. O Fosco, a Zezé. Então, assim, eu sempre tive... E você. E o Moraninha, né? O Moraninha é ele. Faz parte, né? Não fica emocionada, mas é isso, gente. Então, e esse gibi do Proconzinho, então, ele traz muitas dicas para os consumidores de vários direitos. Direitos e deveres do consumidor. O consumidor também tem dever, né? Tem o dever de guardar nota fiscal. Sim. Tem o dever de cumprir o prazo para reclamar de um produto. Pesquisar preços. Até em N situações. Esse aqui é o segundo gibi que eu faço do Proconzinho com o Procon. O primeiro já faz alguns anos e agora nós fizemos esse daqui e está sendo um sucesso. Como diz aqui atrás, criança que aprende sobre os direitos do consumidor, exercita a cidadania desde cedo. É completo, é bem completo. Bem completo. Então, assim, o Proconzinho, ele é um projeto que tende a ter continuidade, né? Já estive conversando com eles, então a intenção é que no ano que vem a gente traga mais algumas coisas aí do personagem. Temos eleições também, né? Temos eleições, então o prazo é curto, né? Você sabe que em ano de eleição o prazo é muito curto para a gente trabalhar. E o Moraminha, graças a Deus, está aí também, né? Conversei com o prefeito, o Celso Pozobon, para ver a possibilidade de reformar esses bonecos de fibra de vidro da cidade. É verdade. Porque eles foram deteriorando, foram deteriorando. Estão horríveis, né? E depredação também, houve uma época, né? Houve uma depredação. Foi triste isso. Foi. E, então, assim, mas você sabe que foi triste? Mas aquele episódio que arrancaram a cabeça do Moraminha, houve uma sensibilização tão grande da população... É uma obra de arte. Eu recebi tantas mensagens de apoio, de carinho, que foi uma prova da grande popularidade do Moraminha. Da importância do Moraminha. O Moraminha, ele é o símbolo oficial de Morama. Então, ele é um ícone, o Moramense. Faz parte da nossa história. E ainda com uma missão maravilhosa, que é manter viva a memória dos indígenas Chetás. Os índios Chetás. Morama tem praça com o nome de Praça do Chetás, Avenida do Chetás, né? Bosta dos Chetás. Então, assim, o Chetá, ele tá muito ligado ao quê? A nossa etnia, né? A etnia que habitava o Morama antes da colonização. Então, eu acho que o Moraminha tem um papel fundamental, sabe? Com certeza. Eu tenho certeza disso. E é muito bonito. Bom, nós conversamos um pouquinho, mas agora eu vou chamar o intervalo, porque na volta ele tem mais situações pra falar. Porque hoje é retrospectiva 2023 do nosso cartunista conhecido mundialmente, o Marcos Vaz. Eu volto já. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é João Henrique Tamioso. Falo aqui da agência Shopping. Sou gerente de pessoa física. Hoje eu venho apresentar pra vocês a nossa campanha da poupança premiada. É isso mesmo. Nossa campanha da poupança premiada. São mais de 200 chances de ganhar. Como que eu faço para concorrer? É muito simples e fácil. Você que tem uma conta corrente no Cicred, é só a gente fazer um depósito na conta poupança. A partir de R$100,00 que já te gera o número da sorte para estar concorrendo a esses prêmios. Se você quiser todo mês ganhar mais números a cada R$100,00 que você depositar, automaticamente você vai ganhando mais cupons. Outra forma de você acumular cupons é você fazer na poupança programada, que se chama todo mês um depósito de R$100,00. Mas a chance é em dobro, que o seu número ele duplica. Como que eu faço para acompanhar? É fácil. É só você entrar na poupança premiada cicred.com.br. Lá você vai acompanhar os ganhadores, vão acompanhar as datas dos sorteios, vão acompanhar os seus números da sorte. É um portal muito transparente que consegue acompanhar tudo isso. Outra coisa muito importante. Agora em outubro a gente vai ter um sorteio de R$500,00, R$500,00, comemoração à data da poupança. É o dia da poupança, então isso o Cicred vai sortear R$500,00. E nada, além disso a gente tem uma surpresa ainda maior. Em dezembro a gente vai sortear R$1 milhão, R$1 milhão, fora os prêmios semanais. Então é fácil, é só você depositar, o dinheiro é seu, é só você depositar todo mês na poupança que você concorre a prêmios do Cicred. Bom, Cicred, quem coopera cresce. Já de volta do nosso comercial vamos continuar conversando com o Marcos Vaz. Um dia eu quero fazer uma matéria com o Marcos. Como que tudo começou? E por que começou? Sim. Mas nós vamos fazer essa matéria. Esse compromisso eu terei contigo. Ah, obrigado, vai ser uma satisfação. Eu não vou te falar a data. Quando, né? Porque agora já estamos aí nos finalmente, né, do ano. Mas eu quero fazer essa matéria contigo, sim. Tá bom. Agora nós vamos falar, você fez uma exposição com trabalhos das crianças sobre consciência negra? Sim. Foi isso? Eu recebi o convite do Clodoaldo, né? Que é uma pessoa, uma das pessoas à frente do movimento negro moramense. E ele me convidou, porque a filha dele é minha aluna. E ele me convidou, então, a desenvolver uma exposição de desenhos com as crianças. Tá. Tratando o tema da consciência negra. Uhum. Então, eu trabalhei com as crianças, a gente trabalhou conceitos, né, qual a importância do dia da consciência negra. E aí eles fizeram vários desenhos que foram apresentados lá no lago, no... No lago municipal? No lago municipal, né? Foi apresentado no Aratimbó. Foi apresentado lá e ficaram bem interessantes. Fizeram várias releituras de heróis na versão negra. O Moraninha negro. É mesmo? Fizeram... Alguns fizeram história em quadrinhos, outros falaram sobre os zumbis dos Palmares, Dandara, né? E outros ícones da história... Da consciência. Da consciência negra. Então, foi muito bacana. Eu gostei muito de participar, apesar que estava insuportável o calor. É. Porque começou a tarde. E chegou uma hora que eu não consegui ficar, porque eu comecei a... Transpirar demais. Não, transpirei demais e estava me passando quase mal mesmo. Não, queda de pressão. É difícil a pessoa que não passa... Aí eu saí um pouquinho, fiquei uma hora e meia ausente e voltei. Mas participei de todo o evento. Foi um evento fantástico. Acho que por ser o primeiro, eles conseguiram muito êxito, né? Eu dou os parabéns ao pessoal que coordenou esse evento, né? Ao apoio da Fundação Cultural, através da Prefeitura Municipal de Morana. Então, foi um evento muito bacana, viu? Eu acho que foi o primeiro, né? O MUAFRO. Primeiro Festival de Consciência Negra de Morana. Olha só que bacana. Porque não foi no dia da Consciência Negra. Eu fiz o trabalho do dia da Consciência Negra. Sim, mas não foi no dia. Mas o evento foi depois, né? Foi no dia 2 de dezembro. 3 de dezembro. 3 de dezembro. E foi muito bacana. Eu acho que por ser o primeiro, está de parabéns. Eu acho que num próximo, só o que tem que ser repensado é a questão do calor mesmo. Talvez começar um pouquinho mais tarde. É. Foi feito onde? No lago Aratibó. É. Ao ar livre, assim. Então, talvez, quem sabe num lugar fechado, né? Eu até acho que pode ser lá mesmo. Só que talvez pensar numa alternativa, né? É. E tem, né? É. Tem isso. Ou, quem sabe, até você falou, até no centro de eventos, por exemplo, de Morana. Por que não? Eu ia até te falar isso. Mas, tudo bem. Agora, vamos falar, então, do Dia Internacional da Animação. Sim. O que é esse Dia Internacional da Animação? Olha, o Dia Internacional da Animação é um evento nacional, né? Tem uma coordenação nacional. Ele é realizado simultaneamente em várias cidades brasileiras e ele apresenta uma mostra de animação infantil, uma mostra de animação nacional e uma mostra de animação internacional. Com as melhores animações que são selecionadas, né? Por uma curadoria. E foi muito bacana. Apesar de que o evento começava às sete e meia. Sete horas, choveu, 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 assim, uma chuva torrencial. O delúvio que eu falo. Então, atrapalhou muito a questão do público, né? Foi, teve um público presente, mas a gente esperava mais. Atrapalhou. Mas foi por causa da chuva, realmente. Mas foi muito bom. Quem foi, curtiu, né? Um evento espetacular. Eu acho que o Moarama está de parabéns por participar. Eu sou coordenador, né? Do evento aqui no Moarama. É a segunda vez que eu realizo. A primeira vez eu realizei lá naquele Sobrado, que você já foi lá comigo. Sim, verdade. Inclusive, quando eu fui alugar o outro Sobrado, a Tamiris foi comigo, né? Foi. Lembra disso? Você é a doutora Glaucia? Eu e a Glaucia. Você é a doutora Glaucia. Abraço, Glaucia. Abraço, Glaucia. Abraço, Glaucia. E é verdade. Mas, tudo sempre tem as mudanças, né? Às vezes nós precisamos de um espaço maior para expor tudo. E você precisava de um espaço amplo para expor tudo. E a sala de aula, né? Você viu como a minha sala de aula ficou ampla aqui? Bem maior do que aquela aula. Sim, tem a sala de aula. Fala nisso. A lojinha. Fala nisso, né? Fala da outra sala de aula também, já que você comentou. Ah, sim. Ele dá curso, gente. Eu dou curso de desenho. Faz parte da história desse espaço, o espaço Moarama, o curso de desenho. Nós temos um curso de desenho aqui, que ele é oferecido às crianças e adolescentes. Atualmente eu tenho duas turmas, né? Porque eu tenho que conciliar com o meu trabalho, com a minha produção artística, com projetos. Como eu te falei, que eu estou participando agora do projeto pela Lei Paulo Gustavo. Ah, eu tenho certeza. Depois a gente fala sobre isso. E então, você estar focado mesmo, por exemplo, nesse trabalho com as crianças, que saiu, desse curso saiu os desenhos do evento do homo afro. Isso, com a ciência dentro. Isso. Então, assim, é muito bom. Ano que vem eu pretendo aumentar um pouco mais o número de turmas, né? Tem mais algumas. Mas, assim, eu procuro colocar, porque eu tenho uma turma na sexta tarde e uma turma no sábado de manhã. A turma do sábado de manhã, eu teria que abrir outra, porque já teve muita procura e não tem como mais. Já lotou, né? Agora, por ano que vem eu vou pensar, sabe? Na questão do horário. Ele é um professor de desenho, viu, gente? É um espetáculo. Eu sou muito suspeita a falar desse ordinário. Por quê? Porque ele é um professor de desenho manchete. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, esses desenhos, é feito por ele. Então, claro que ele tem pessoal também, às vezes, que trabalha, né? Porque, às vezes, nós não trabalhamos sozinhos. Não, não. Eu tinha... Nós não damos conta da situação. Não. Então, é isso que acontece. Precisamos sempre de alguém trabalhando com a gente. Sim. Precisamos, às vezes, formar uma equipe. É, eu agradeço, inclusive, aos meus colaboradores, né? Que são terceirizados. Porque antes, você lembra, eu tinha uma equipe. Tinha. Uma equipe formada. Hoje, não. Hoje, eu enxuguei essa equipe e trabalho terceirizado, que é muito mais... A pessoa ganha mais e a gente também... Aproveita mais. Aproveita mais, entendeu? Você tem... Aproveita mais. É. É. Bom, agora vamos... Cartinho da Justiça. Vamos lá. Gente, é tópico, isso eu não posso perder nada. Tá bom. Deixa eu só concluir do curso de desenho, que quem tiver interesse, né? 9-9831-0521. 9-9831-0521. Esse número também é WhatsApp, tá? Ótimo. Deixa o recado. Bom, eu vou falar, então, dos gibis, tá? Tá bom. Então, dos gibis que eu produzi esse ano. Primeiro que eu falei, já mostrei. Mora Minha, o Proconzinho, né? Consumidor Consciente. Esse gibi aqui também é uma história diferente dessa do Mora Minha. Esse daqui, do Procon Consumidor Consciente, é o Procon Júnior. Esse daqui, com o personagem Brasilzinho, ele foi feito para o Procon de São Carlos, São Paulo, tá? Então, o Procon de São Paulo encomendou, né? Esse, na verdade, sim, esse gibi aqui já foi produzido por outras cidades também. Ai, que bacana. Que é o mesmo, então, assim, a gente apresenta. Agora, nós vamos produzir também para São José dos Campos. Ótimo. Né? Perto de Curitiba. Sim. Tá? Esse gibi aqui também, eu produzi também para o município de São Carlos. Ele foi produzido para a Câmara Municipal. É um gibi do Brasilzinho. É Brasilzinho e a galera adolescente. Parlamento Jovem São Carlense. Bom. Então, aqui é um gibi que ele mostra que as crianças, que os adolescentes e as crianças também, eu acredito, eles podem ocupar os espaços na Câmara dos Vereadores como se eles fossem vereadores mirins. Inclusive, fazendo proposição de projetos, tá? É bem interessante. Realmente, é uma educação cívica. Ótimo. Muito lindo. E esse daqui também, do Brasilzinho, é a Cartilha da Justiça, que comemora 30 anos do programa Justiça e Cidadania, também se aprendem na escola. Né? Esse programa, ele já é um sucesso no Brasil inteiro. Nessa cartilha aqui, já foram mais de 12 milhões de exemplares impressos desde 1992, quando foi o meu primeiro trabalho nacional. Inclusive, o Moraminha aparece aqui, ó, na capa. Ó, o Moraminha. E é um gibi celebrativo, né? Então, ele celebra, ele comemora esses 30 anos, né? Ótimo. Do programa. Tá. Vamos partir para o Luiz Gustavo agora, porque nós temos que encerrar, mas eu preciso que você fale desse projeto. Tá. O projeto, pela lei Paula Gustavo, é do documentário contando a história do Moraminha. Contando... Como que é esse documentário? É um documentário com qualidade cinematográfica, que ele vai mostrar desde a criação do Moraminha, até quando ele se transformou em símbolo oficial de Morama, e todos os desdobamentos de lá para cá. Então, vai mostrar, por exemplo, relembrar o desfile que teve da escola de samba Unidos de Vila Tiradentes, que desceu a Avenida Paraná, homenageando o Moraminha. Então, é fantástico isso, né? Isso tem que ser resgatado, né? Claro que sim. É... E vai mostrar, por exemplo, fotos das visitas nas escolas, os vídeos que eu tenho ainda do lançamento do Moraminha em 1990. Que lindo. Vídeos... Outros vídeos que nós temos. Nós vamos também entrevistar pessoas da época, que fizeram parte da história, né? Inclusive, as que não estão em Morama, nós vamos contratar uma produtora onde elas estiverem, né? Que tem uma em Ponta Grossa e outra em Campo Grande, que são muito importantes dentro da história do Moraminha. E elas vão daí dar o seu depoimento para esse documentário. Infelizmente, perdemos um depoimento fantástico, que era do doutor Mário Rocha, que faleceu agora em novembro, e ele... Foi ele quem teve a ideia de transformar o Moraminha em símbolo oficial de Morama. Porque você sabe, eu fiz um projeto para transformar o Moraminha em mascote da cidade, não em símbolo. Mas quando ele viu o projeto, nós fomos mostrando para um, para outro, como para outro, ele... Não, isso aqui tem que ser símbolo da cidade. E aí ele fez a proposição, a Câmara aprovou unanimamente... Abraçou a Câmara. E o prefeito Alexandre Seranto sancionou, então, a lei. Só Alexandre Seranto. Isso. O Moraminha lançamento é uma memória também do seu Alexandre Seranto. É o que eu tinha comentado antes da gente fazer a matéria, né? De tudo como começou. Então, praticamente, vai ser feito. Mas, estamos aí para fazer isso também. Marcos, eu vou te deixar à vontade para você concluir, então, nosso bate-papo. E já ir você desejando o Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Bom, eu quero agradecer você imensamente pelo carinho, por mais esse convite de estar aqui no seu programa, participando, falando do meu trabalho, me dando esse espaço. Agradeço a você pela gentileza. Não tem que agradecer. Agradeço aos telespectadores, pelo carinho que tem com o Moraminha. O Moraminha, para mim, o maior prêmio que eu recebo é o carinho das pessoas pelo Moraminha, o carinho das pessoas pelo Curitibinha, o carinho das pessoas pelo Brasilzinho. Que quando a gente vai em Brasília, ou numa cidade satélite, ou em algum município vizinho, e leva o boneco do Moraminha, é sempre a mesma coisa. É muita alegria, é muita festa. A criançada adora. Então, é só agradecer a Deus também, né? Por tudo. E principalmente a Ele, por mais um ano vencido. 2023, mais um ano vencido. Então, obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Eu vou ficando por aqui com o cartunista Marcos Vaz. Ele é conhecido mundialmente. Eu até estava comentando com ele que nós chegamos muito bem no Japão, Portugal, Angola, e um pouquinho ainda em muitos outros países pelo YouTube. A todos vocês que acompanham o programa da Tamires e como o Marcos já esteve no Japão também. A todos vocês, muito obrigada pelo carinho e atenção para o nosso trabalho. Feliz Natal a todos e próspero 2024. É isso aí, gente.